Eu sou Alexandre da Marcenaria do Lar, vim deixar aqui para vocês mais um novo projeto, ok? Não deixem de se inscrever no nosso canal Marcenaria do Lar, de deixar aquele like para fortalecer o nosso canal, tá? E de visitar a nossa página lá no Instagram, Marcenaria do Lar 7. Valeu? Mas antes, a nossa vinheta. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Já secou a tinta, já colhei, fiz um quadro 3D pra minha esposa, ok? É esse aqui, ó, tá? Pires, xícaros e as fumaças, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal, Marcenaria do Lar, de deixar aquele like pra fortalecer, tá ok? De visitar a nossa página no Instagram também, Marcenaria do Lar 7, valeu? E ó, vamos para novos projetos, valeu? Vamos lá!